Ritual de Ayahuasca em 2023 e cara, as coisas que acontecem comigo, Jesus! Oi gente, eu sou a Pracy, sou sua maga do amor, ensino magia, falo sobre como você arrumar sua vida amorosa que sempre foi a coisa mais importante da minha vida e eu estive num ritual agora de inauguração, reinauguração do espaço Andorinhas antigo Morada das Andorinhas, não é mais, mudaram o nome, porque a madrinha e o padrinho se separaram sou muito grata aos dois, os dois fizeram parte da minha história e esse instituto mudou de nome hoje é Lua de La Loba e eu fui na inauguração e eu queria contar, compartilhar essa história com vocês até porque vocês me pedem no Instagram, tem uma galera desta época que ainda me segue e que sente falta desse conteúdo a grande questão é que eu já descobri tanto sobre mim, tanto que o canal mudou de nome, não é mais na descoberta de mim a gente continua descobrindo coisas, mas eu cheguei num patamar muito aceitável de paz de espírito de parar, essa busca desesperada que eu tava, nossa, graças a mim isso passou eu não tenho mais essa busca desesperada que eu tinha por respostas, por resolver coisas hoje eu resolvi e por isso eu passo pra vocês, por isso eu tenho os cursos que tenho, enfim e quando a madrinha falou que ia reinaugurar o instituto, eu logo veio pra mim a questão e a música Andorinhas, que era o tema do Morada das Andorinhas, ela não ia mais ser tocada olha, eu já começo a me emocionar, meu Deus, hoje tá foda, é o segundo vídeo que eu gravo hoje e fico chorando aqui a música Andorinhas, ela tem uma melodia e uma harmonia, ela tem acordes que ela toca na minha alma a letra X, letra de música, gente, eu nunca presto atenção em letra de música porque eu vou muito pela harmonia e pela melodia ela fala de São Francisco, fala dos animais, do amor pelos animais e ok, tem amor, mas a letra realmente não me diz muita coisa mas a melodia, olha, começa aquele primeiro acorde eu já falei sobre ela várias vezes aqui, é Marcos Viana, Andorinhas se vocês quiserem procurar no YouTube quando começa aquele acorde, me dá um negócio até porque toda vez que eu ia, eu tava sempre vivendo uma história X e ela marcava essas resoluções, esses finais de trabalho em que eu tinha muito entendimento, muito... eu recebia muita coisa nos trabalhos que geralmente é como eram os trabalhos de Ayahuasca eu recebia muita coisa na época que eu tava escrevendo meu livro na época que eu tava descobrindo espiritualidade e quando ela me falou, eu perguntei por desencargo e ela falou, não, não vai mais tocar essa música no final e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus eu nem sei porque que eu tava me doendo tanto porque eu não tava indo mais, eu não tô mais na vibe de Ayahuasca eu até fui de novo, eu voltei depois daqueles três anos tem vídeo aqui falando da minha volta mas eu já não tô mais nessa vibe eu também tô tomando remédio, eu tive outros problemas tô, é meio que quase diagnosticada como bipolar por todo o histórico da minha vida começando aos 16 anos e eu nem sabia disso dessas partes em que eu tô mais pra baixo enfim, até eu acho muito incrível como é que um remédio pode estabilizar tanto a ponto de me mudar mudar meu jeito mesmo porque eu costumava ser passiva demais e o remédio parece que trouxe uma pessoa normal de volta eu sempre fui extremamente passiva eu nunca guardei rancor só que eu não guardava rancor num nível que era de passar por idiota eu até brincava, né? que a minha mãe e a minha amiga Vanessa são minha memória quando tem alguém eu falo ou eu gosto dessa pessoa ou essa pessoa não fez nada pra mim porque eu esqueço não lembro do que a pessoa fez pra mim e eu cheguei num nível tanto que ano passado eu até coloquei um texto no dia do meu aniversário lá no Instagram Magia Comprace nem foi no meu pessoal porque, cara, nossa mudou muita coisa ano passado quando eu comecei a tomar esse remédio porque eu mudei eu simplesmente mudei eu comecei a cagar pras pessoas eu comecei assim nossa, sério? eu procurava demais as pessoas eu fazia questão demais as pessoas sabe aquela coisa de nossa, eu quero essa pessoa na minha vida e eu mandava mensagem e eu procurava e eu via que, tipo, ninguém fazia isso só que eu fazia e eu queria e eu perdoava e eu fazia a vista grossa e falava tá tudo bem eu sou legal ano passado o que deu de xabu eu tirei tanta gente da minha vida eu acho que eu tirei sem brincadeira umas de 15 a 20 pessoas próximas de mim só nessa de ficar normal como uma pessoa normal de não ficar levando na cara e falando amém sabe? e tanto que a minha psiquiatra falou assim cara, eu não sei a gente tem que manter isso porque eu não sei se isso é um efeito colateral e você tá mais reativa ou se você tá normal porque tudo que você tá me falando são coisas que qualquer um reagiria dessa forma não é uma coisa é que pra mim é over eu nunca fiz isso eu nunca reagir dessa forma em situações parecidas eu nunca reagiria tanto que o Nino sempre brinca que eu sou um unicórnio colorido pulante feliz e contente porque pra mim tá sempre tudo bem estava não tá mais eu sempre tive um problema de não conseguir falar isso tem no meu livro inclusive quando eu tava escrevendo eu cheguei mais de uma vez nessa conclusão de que eu tenho que falar eu tenho que conseguir falar e eu não conseguia e eu fiz um exercício muito grande pra conseguir falar mas ainda era difícil pra mim porque por mais que aquilo doesse aquilo passava então eu não tinha tanto se eu não falasse ali eu não tinha mais tanta necessidade de falar e agora não agora como uma pessoa normal bateu, levou você vai me falar um negócio que eu não gosto e eu falo assim amigo não não quero não concordo para aí e corto se a pessoa não tá agregando na minha vida corto fim aí no trabalho com a história dessa música eu fiquei com isso na cabeça eu falei gente precisamos de uma música tema de novo outra e aí eu fui falar com o irmão da madrinha eu já tinha cantado com ele no aniversário do instituto então eu conhecia ele e ela falou que ia ter música ao vivo aí eu falei assim ah o irmão dela vai estar lá aí eu pedi o contato pra ela como quem não queria nada eu falei ah eu preciso indicar um músico aí no interior e ela me deu contato eu comecei a conversar com ele falei olha meu vai sair a música e a gente precisa fazer outra música faz anos que eu não componho nada do zero eu tenho feito muita produção adaptação que chama na dublagem porque hoje eu sou diretora musical pra dublagem então a gente faz essa adaptação mas do zero eu não componho há muito tempo muito tempo eu compus dos 18 até os 30 e sei lá 35 mas já faz tempo que eu não componho e eu tava assim como é que eu vou fazer isso enfim ele topou a ideia ele falou com outros amigos e ele me mandou uma ideia que eu amei não não é nem de perto a emoção da música Andorinhas por causa da harmonia a gente fez uma coisa mais tipo mantra tá diferente tá linda eu também me emocionei gravando essa música com o que eu não me emociono nesta vida não é mesmo e tá linda a música tá linda e aí a gente gravou e eu fui pro interior ele é de Piracicaba sem falar nada pra madrinha eu não tava na vibe de consagrar eu não queria ir só que eu queria cantar lá eu queria dar esse presente pra ela que é essa outra música pra ela usar no final e aí eu fui pra Piracicaba um dia antes ensaiar com a banda do Cris ela não fazia ideia e de novo eu não queria consagrar mas eu falei gente não vai ter jeito porque não se fica no ritual lá sem consagrar né isso eu já entendi e respeito pra caramba e aí eu falei pra ela assim olha eu vou pra te prestigiar porque é abertura um novo ciclo mas eu vou tomar muito pouquinho muito pouquinho ok só pra tá ali na mesma vibe da galera ela não tudo bem beleza e aí fui e ela sem saber nada eu cheguei no carro com o Cris mas eu fui abaixada por causa de ela olhar e fingi que cheguei junto ali oi Cris tudo bem quanto tempo enfim ela não fazia ideia nenhuma do que tava acontecendo e aí a gente na hora foi na segunda parte do trabalho eu fui lá cantar na verdade eu virei pra ela e falei assim eu falei ah eu já fiz amizade com os músicos aí eu daqui a pouco eu falei assim poxa tem várias músicas que eu sei cantar você se importa se eu cantar alguma coisa com eles ela não pode cantar né não sei o que beleza então ok isso no trabalho fechado né ia ter o trabalho aberto no dia seguinte e aí na segunda parte do trabalho eu já levantei fui lá com os meninos cantar e aí a gente foi fazendo o trabalho inteiro do jeito que tínhamos ensaiado do jeito que deu eu tava muito leve na força quase nada na força mas deu muito bom assim na maioria das vezes e na maioria das vezes que eu me ouvi porque depois eu ouvi a gravação eu falei assim nossa eu tava sem retorno porque eu tava num tom alienígena enfim mas tudo bem no final aí tem aquela coisa vamos levanta gente vamos bailar última música e aí cantamos a última música e eu preparei as letras imprimi pra distribuir lá já tinha falado com a Aline uma das das guardiãs e eu falei eu vou te entregar as letras você entrega pra todo mundo e aí eu saí de lá de onde a gente tava cantando depois dessa última música e eu falei assim agora sim é a última música e dei de presente pra madrinha pra Drica e aí a gente foi lá e cantou a música Lua de La Loba que é a música que fizemos enfim que foi eu não sei o nome do compositor porque foi um amigo do Cris irmão do Paulinho só sei que é irmão do Paulinho mas não sei o nome dele enfim pretendo colocar essa música no meu álbum a música tá linda e me emocionei muito com a música apesar de ela ser mais pro lado de um mantra do que uma música evangélica digamos porque eu acho que a Andorinhas ela puxa muito essa coisa emocional da música evangélica que eu amo e que eu chorava nossa eu chorava gente quem esteve comigo em trabalho inclusive se você esteve bota aqui que me viu chorando quando essa música tocava eu ficava inconsolável tipo eu cheguei a cair algumas vezes de abaixar e falar meu Deus para de chorar eu não consigo parar de chorar de tão emocionante que era essa música pra mim ela marcou a minha história e eu queria que existisse pras outras pessoas uma outra música que marcasse a história delas assim como aquela marcou a minha eu acho que sei lá eu acho importante até porque eu sou tão ligada em música que eu queria proporcionar poder proporcionar isso pra outras pessoas eu acho que eu não conseguiria sozinha eu queria ter participado inclusive eu sugeri mas a gente teve pouco tempo a gente não chegou a conversar e aí ele veio com a ideia pronta eu só agarrei só fiz umas alterações em melodia na forma de cantar e fomos e gravamos e meu Deus que emoção e aí no dia seguinte lógico todo mundo se emocionou foi lindo no dia seguinte eu fiquei pra fazer o trabalho aberto pra cantar de novo o que a gente fez no dia anterior e inaugurar também a música nova e aí no dia seguinte gente no dia seguinte eu não consagrei mas eu entrei numa força eu entrei numa força louca que eu falei meu Deus eu fechava o olho e eu via as mandalas eu via gente era a viração nossa senhora nesse dia eu entrei com a energia com a egrégora do lugar com as lembranças com o fervor música tem esse poder e eram músicas muito incríveis que eu nem conhecia eu cantei músicas que eu não conhecia que eu aprendi três dias antes eu nunca nem tinha ouvido as músicas e aí eu cantei nessa força eu até consagrei rapé nesse dia agora existe a possibilidade de consagrar o rapé lá no instituto coisa que não tinha antes e eu acho bem legal porque enfim faz parte desse rito ter o rapé e eu consagrei o rapé nesse dia que também foi incrível e cantei com a Fernanda que na força ela estava no meu trabalho ela foi cantar uma música cantei com ela foi maravilhoso e como como eu amo a Wanda estava lá e é um lugar de muito amor de muito respeito e é um novo ciclo é um novo ciclo a gente sentia a energia diferente nem melhor nem pior mas diferente de realmente uma reabertura uma outra fase começando eu acho que essa coisa de lua de la loba trouxe muito esse arquétipo essa energia da loba de força e muita gente não se compatibilizou com essa energia e por aí inventa coloca motivos e não importa o motivo que seja mas é a energia expulsando quem não está alinhado com o momento porque agora é a loba que manda e isso é maravilhoso porque os lobos tem que abaixar a cabeça pronto falei é isso dia 13 tem um evento maravilhoso que vai te ajudar com a sua vida amorosa se você está vendo esse vídeo depois enfim me segue nas redes porque quando eu fizer de novo é ao vivo esse evento mas quando eu fizer de novo quem sabe você se encontra eu sempre divulgo no meu instagram agiacompreis certo? que maravilhoso que maravilhoso eu senti muita saudade eu senti saudade confesso que eu senti muita saudade daquele clima chorei N vezes no trabalho muito mais no segundo dia que eu estava nessa força e eu via todo mundo e eu via as pessoas emocionadas e lembrava dos meus processos de como tudo isso foi importante e gente que maravilhoso quem pode quem não tem essa contraindicação quem enfim é uma coisa muito delicada falar hoje eu entendo quanto é delicado não é simples assim mas para quem pode vai vai é um divisor de águas é uma reconexão com você mesma e é muito legal porque te traz te traz mais desse mundo te fortalece no que você vive hoje independentemente se você acredita se você não acredita onde você está ela vai te trazer mais sobre aquilo trazendo um autoconhecimento trazendo questões que machucam mas que faz diferença você lidar com elas para a sua vida prática então que lindo lua de la loba vou deixar o instagram deles aqui é recomendo lógico lógico eu amo todo mundo lá e que bom essa nova fase essa limpeza essa essa coisa de só fica quem tá na vibe porque agora é outra coisa por hoje é só gente beijo para vocês tchau tchau